E aí, seus maconhistas, bem-vindos a mais um Rau-chu-chu! Olha o estado que a gente já tá. Enfim, bem-vindo a mais um Rau-chu, que a gente vai ensinar vocês hoje a limpar um Dichavadores. Entre outras coisas, né, mano, a gente vai fazer um vídeo que é quase um tudo sobre Dichavadores. Ah, isso aí é gastura, mano. Você puxa uma flor assim, uma coisa pra comer... Ah, é igual aquele giz, é igual a luz no giz. A nossa intenção é que você, no final desse vídeo, esteja com o Dichavador assim, ó. Rodando perfeitamente, parecendo um rolamento de skate, viu? Quando ele já tá muito sujo, mano, você já usou ele pra caralho, tipo isso aqui, ó. Olha isso. Deixa eu ver se tá... Esse tá sujo, cara. Nossa, mas até tá limpo o parecido. Não, tá sujo. Eu, por exemplo, nunca limpei o Dichavador, como eu falei, eu sempre raspei. Mas eu acho que sempre fica aquele restinho, mano, tipo... Véio. Que você começa a misturar com uma ganja boa, com um bagulho ruim. Pode crer. Você não acha? Pode crer. Tem esse papel e outra. A parada também de ficar passando a faquinha no Dichavador, às vezes, se o Dichavador não for muito resistente, você vai ficar fumando o... O plástico. O plástico também, entendeu? Não, mas isso é fato, né? Isso é zoado, né, mano? Então bora. Eu vou limpar isso aqui e se limpar isso aí, a gente precisa do quê para limpar um Dichavador? Álcool isopropílico ou álcool de cereais ou pode ser até álcool comum. Óleo vegetal ou óleo natural. Sal grosso. Desculpa, mas você estava parecendo water white até aqui. Ou um recipiente para você não pegar tudo na mesa. E, mais importante de tudo, água. Porque eu estou com sede. Beleza, já que a gente está com tudo aqui, a coisa é o seguinte, mano, a gente tem que começar... Joga um pouco de sal grosso aí no meio do bagulho aí, ó. No Dichavador mesmo? Eu vou Dichavar o sal? Uhum. Vai virar sal fino. É assim que os caras fazem para o sal chegar na nossa colinha. É. Tá bom, tá bom. Vou meter um pouco aqui pra mim, tio. Nossa, mano, isso parece muito inteligente. Peraí, peraí, tem que botar o álcool primeiro. Aqui? É, ó. Você deixa o bagulho cheio do sal, tá ligado? Aí você mete um nenêzinho de álcool. Isso aqui está parecendo muita dólar, cara. Mano, eu estou usando esse prato errado, né? Era para ele estar aqui assim, ó. Agora é o seguinte. Misturou aí, álcool aí com o bagulho que fecha. Faz aqui em cima, ó. Vai pingar. Acho que vai dar um... Faz aqui em cima. Tá bom. Tipo assim, dá impressão que vai quebrar o bagulho, não dá, mano? Olha o bagulho que sai, né? Desgrama! Por que não? E agora? Agora bate assim, ó. Tira o bagulho. Eu quero tirar o bagulho. Nossa! Eu senti que aqui limpou. Olha, velho! Caralho, olha isso aqui, mano. Mano, vamos salgar a carne. Olha isso aqui, ó. Vamos salgar a carne com esse sal, óbvio. Nossa, limpou pra caralho, tio. Limpou, viado. Agora é só a gente tirar o bagulho do cotonete aqui, ó. Ó, só na de chamada que eu dei, mano. Vocês viram como é que tava antes. Que absurdo, cara. Cotonetinho, pai, você vai passando aqui no meio dos dentes, mano. É tipo escovar-dente, né, mano? Vem parecido, assim, com escovar-dente, Paco. Você tem que ir assim, cadê? Sim, velho. Tá novo. Parece que a gente fingiu e trocou por outro. Chegou naquele nível lá que a gente tava falando do branco. E, ó. Olha o que que saiu desse enxaguáter. Water, water. Eu não sei o que a gente pode fazer com isso. Toma aí a água. Agora eu só vou dar uma enxaguada pra poder, né, tirar o álcool, o sal. Não repara nos meus olhos. Mas olha o quão limpo está esse enxavador. Sabe qual é a fita? O que o senhor é preto, tá ligado? Não é preto, não dá pra fazer tanto, né, mano? Não, ele tá limpo, mano. Mas é que esse aqui a gente viu a transparência dele. Olha, ele tá novo, cara. Olha essa transparência. Será que, mano, o meu parou de fazer barulho, tio? Ó. Nossa, que brisa, hein, meu? Ah, ele parou de gritar, mas ele não tá, tipo... Ó o meu. Ó, já melhorou pra caralho, velho. Esse que tá gritando? É? Não tá gritando, velho. Mas, ó. Passa um azeitinho aqui. Aqui, ó. Passa... Ah, tem um lubrificante. Óleo natural ou óleo vegetal. Nossa. Aí o bagulho vai ficar louco. Mano, aí vai virar um rolamento de skate mesmo. Essa aqui, ó. Essa aí... É tipo aqueles mini-skatinhos. Tá quentinho. É aqui. Ah, é verdade. Aqui. É por fora, velho. É... Porque é aqui que fica o outro. O contato. Tá cremoso mesmo, mano. Olha isso. Nossa, tá muito gostoso isso aqui, né? Mostra muito, velho. Tá até demais, né? Vou fazer uma baliza. Nossa, o bagulho ficou muito zica, velho. Não tem barulho. E tá girando pra bosta.